Olá meus queridos pais e graças a todos vocês, mais uma vez estamos aqui, estou aqui no colégio de 11, aqui da Ceilândia, aqui nós estamos, a escola cívico brasileira, que deu início há poucos tempos, já está com essa proporção aqui, veja só, e aqui eu estou adiante também para explicar melhor para vocês, eu quero pedir você aqui, por favor, curte, compartilhe aí, dá o seu joinha, faça o seu comentário, o meu objetivo aqui é de motivar você a estudar, motivar você a procurar um colégio, nunca é tarde para a pessoa estudar, a comandante Elane está aqui, comigo aqui, e ela vai falar melhor aí para vocês. Olá, o que ele está falando é comandante Elane da Escola Cívica Brasileira, quero agradecer ao pastor divulgando o nosso trabalho, nós já trabalhamos com esse modelo cívico-militar há mais de sete anos, uma estrutura na Samambaia, e de lá nós começamos a expandir, depois nós fomos para o Antílio de Goiás, cultural, e agora aqui na Ceilândia. O que nós fazemos? Nós ministramos as nossas crianças, nós temos dois projetos, nós temos um projeto social para as crianças de sete até os 17 anos de idade, aprender a disciplina moral e civis, dentro de esporte, lazeite, isso aí é o nosso trabalho. E nós temos o ROE, onda ostensiva escolar, que é um curso que nós damos para pessoas, tanto homens como mulheres, acima de 18 anos, e eles fazem um curso, são vários cursos dentro de um curso, e eles saem em hábitos para trabalhar em qualquer área da segurança, para cuidar de uma associação. E tudo que nós trabalhamos, nós trabalhamos com voluntariado. Então, todos eles que estão aqui, os maiores de idade, a partir dos 18 anos, eles são voluntários. Então, eles vêm, se alistam a nossa escola, se alistam ao ROE, e aí, em contrapartida, nós damos o curso, que é ronda ostensiva escolar, nós damos o curso, e mediante a isso, nós trabalhamos também com a capelania da escola de escola. E o que que é essa capelania? Nós trabalhamos tanto a parte espiritual quanto a parte social. Então, nós vamos ser um básico para eles, nós vamos atrás, vamos atrás também de trabalho. Às vezes, tem alguém que está participando de trabalho, a gente tem muito confido, conhecimento, conhece muita gente, e aí a gente arruma também emprego para eles, e fora a parte moral em si. Ronda, então, quero dizer para você, você, né, sabe quantas coisas que você está fazendo no voluntarismo, né? Na questão de... E aí, eu estou sendo aqui um voluntário também, que eu quero divulgar. E não sou para nos assistir, por favor, divulga aí esse nosso vídeo aí, e por que você está sendo voluntário também, é muito grande, né, nesse trabalho, aqui, né, dentro da nossa cidade, aqui da Cidâmica, que é o Brasil. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, e agradecer a todos vocês, e pedir a vocês que entrem em contato conosco, para nos ajudar. Tem vaga? Tem, nós temos vaga. Esse ano está terminando, como é que é? Esse ano está terminando? É, o sexto pelotão, eles fazem o acampamento e a formatura deles agora em dezembro e janeiro, né? Mas, nós já estamos, né, já recebendo o alistamento para o sétimo pelotão. É um ótimo de 18 anos. E abaixo dos 60, nós já estamos alistando o pessoal. Então, essa escola, a gente está vendo que está dando certo aqui no Brasil, né? Graças a Deus. Nós temos o ROE, hoje, que tem para mais de 400 pessoas. Trabalhando conosco, nós fazemos o trabalho voluntariado também, dentro das instituições, creches, o estágio deles, porque eles têm estágio, o estágio deles são as missões. O que são as missões? Vamos supor, uma creche, solicita o nosso apoio lá para fazer uma apresentação, ou até mesmo conversar, brincar com as crianças, nós vamos para lá. Qualquer evento de igrejas, ah, eu preciso de seguranças. Nós temos seguranças formadas, nós temos seguranças formadas. E nós mandamos essas seguranças para lá, para poder dar o apoio de segurança. Tudo isso, certo e certo. Tudo isso, gratuito, dentro do voluntariado. E aí, pessoal, que interessante, né? A gente não sabe, não sabia. Para você lá, para você lá, para você lá. Então, curte lá, dá o seu joinha lá e vem participar conosco, vem nos ajudar. Com certeza tem alguma coisa em você que pode somar conosco. Para o Brasil, para uma sociedade melhor. Deus abençoe vocês. E você pode ajudar voluntariamente. Regi, vamos filmar isso aqui. Porque se a gente for falar de impressão, ninguém mais vai vir na voz de ninguém. Outros de nós, eles estão fazendo uma apresentação. E é um treinamento que estão fazendo isso. Esse é o professor do Instituto Socorro. E ele é brigadista e professor escutou também. Então, ele está dando uma aula agora de Primeiro Socorro, né? Para as crianças com o juízo. E é o que nós fazemos também. Nós vamos até as instituições, até as escolas e ministramos também essa aula de Primeiro Socorro. Que é muito importante. E para vocês que ainda não têm conhecimento, olha só. Aqui são alunos, né? Muito bem instruídos. Entendeu? Tem vaga para você, para o seu filho. Esses projetos que nós temos aqui na escola. Escola Chico está sendo uma das escolas que está sendo muito bem divulgadas aqui em Brasília. E aqui nós temos aqui na cidade. Nós estamos aqui no Colégio Onze, no Cetope Norte. E você pode vir para o Cetope Norte. Não só foi porque não. Porque isso aqui é só uma sala, né? Uma sala de aula só. Então, você bem participado, você pode ver o juízo aqui. Estamos aqui no Colégio Onze, aqui na Ceilanga, no Cetope Norte. Estamos aqui em Brasília, estamos aqui no Brasil. Aqui está o nosso aspirante, né? Douglas. Foi ele que me convidou. Estou aqui com todo carinho, né? Pelos aspirantes, pelas operações sociais. Recebi muito carinho. É muito legal. Vamos aqui fazer uma visita, mesmo se você não se interessar por aqui. Não se interessar, não se inscrever. Mas tem que fazer o que tem que vencer. Então, a Escola Circa Brasileira. É a instituição aqui que eu já tenho, ainda passando parte há quatro anos. Há quatro anos atrás, e eu tive um projeto de participação que eu fiz aqui no Cetope Norte. Sempre tive um pouco de ser evitado. E a Escola Circa me deu essa coisa. A Escola Circa me deu um motivo ali para poder continuar. para poder continuar essa vida, essa jornada que é viver. A vida é muito bela para a gente poder ficar perdendo tempo em casa. Então, você que está aí procurando alguém para fazer a vida, alguém com um horizonte a mais no seu viver, pode participar aqui na Escola Circa Brasileira. Vai ser um prazer receber a cada um de vocês. Vai ser um prazer estar aqui somando com cada um, né? Porque a nossa instituição é uma família. É uma família que ela vem para acolher e ela vem para ajudar da melhor forma possível. O aspirante... deixa eu fazer uma pergunta. Aqui é masculino e feminino? Ou tem... Meninos e meninas de 8 a 17 anos, a Escola Circa Brasileira. O projeto é para essa facetar a cidade. Já o Roi, como a comandante falou, é a partir dos 8 anos. Eu entro mulher, mas eu entro homem e também pode entrar. Olha só pessoal, não fique aqui fora dessa. Por favor, né? Venha conhecer esse trabalho. Venha conhecer aqui essa escola. Tenho certeza que você vai ser muito bem recebido e você vai ficar muito alegre com essa caminhada. Então, você está muito feliz. Eu venho conhecer você. Ficou muito alegre com esse projeto. Está de parabéns aqui, todo esse povo. E por favor, curte o meu vídeo, compartilhe, para que as pessoas venham conhecer esse trabalho nosso aqui na Ceylândia, em Brasília, aqui no Brasil. Paciente, não verbalize. Muito obrigado, o aspirante. Estou mais comigo. Deus abençoe a todos vocês. Como é que eu falo para vocês? Bem estruturado, por quê? Que agora é a nossa hora de estar. E instruídos para instruídos. Entendeu? Então...